Eu parei de compor para fazer o Ari, porque essa era a única maneira que eu tinha para fazer esse disco. Se eu compusesse, eu não faria um disco no autoral, porque as vezes que eu tentei, ele não saiu por causa disso. Eu compunho uma música, outra, ou daqui a pouco eu estava com um repertório encaminhado para fazer mais um disco autoral. Aí eu fui radical, eu digo, não, não vou compor nada, absolutamente nada, nada. Nem olhava para o instrumento, fiquei meio que de mal com a música para poder fazer o Ari. E aí a necessidade da música começou a bater em mim fortemente, eu sem compor, sem compor. Aí eu comecei a trabalhar no Ari. Foi difícil, porque o sujeito que toda vez que vai compor um disco, dispõe de um repertório próprio, ele não sabe escolher um repertório que não seja saído dele mesmo. Ele não tem essa prática. Os artistas, os cantores, os intérpretes fazem isso com o pé nas costas, porque eles fazem isso desde o início. Mas eu só descobri que isso era difícil nesse momento. E aí fui tentando, vendo várias músicas, eu descartei. Acabei conseguindo formatar esse repertório e o disco saiu. E foi um disco também que eu relacionei com uma dificuldade, uma outra dificuldade, além dessa, que foi uma instrumentação bem parca, bem minimal. Usei o Marco Suzano na percussão, o André Vasconcelos no contrabaixo e o Torquato, guitarra e violão. Acabei conseguindo um disco tão denso, tão importante. Eu tenho uma felicidade enorme de ter feito esse disco. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como um bumbo de bebê, de bebê. Minha aura clara, só quem é clara e vidente pode ver, pode ver. Envolveu todos esses detalhes. Pessoas que eu admirava, canções lindas, momentos da minha vida, coisas que estavam ligadas à minha formação, à minha infância, reminiscências da adolescência. Além de ser um disco diversificado, em gênero, número e grau, eu queria também um disco que me alegrasse pela beleza das canções. E uma coisa que foi desafiadora, porque mexer com canções clássicas, como tem nesse disco, e eu que mexi, às vezes, até radicalmente em algumas, todas essas mexidas eram exatamente exercitando a coisa da composição. É como se eu estivesse ali, de algum modo, compondo também. E isso foi uma festa para mim, foi uma alegria, eu me diverti muito. Fui muito feliz fazendo esse disco. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Muito obrigado, até a próxima. Fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra afugentar, o inferno 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 pra